Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui nas páginas da Alternativa TV, também Jornal Imparcial. Estamos aqui no começo do Jardim Paulista, aqui é o antigo sítio do Walter Finney, começou um foco de incêndio forte aqui. E nós assistamos aqui com o secretário de meio ambiente, o Fábio Nascibem, que vai bater um papo com a gente. Fábio, até em um vídeo aqui, nós estamos vendo aqui que o pessoal já deu conta da brigada, né? Isso, Roger. Primeiro, eu queria dar... agora é boa tarde, né? Para quem está ouvindo, não sei que hora que o pessoal vai nos assistir. Mas o que aconteceu aqui, segundo os brigadistas, foi que houve um início de incêndio, a brigada conteve. Depois de meia hora, fomos chamados de novo, porque começou um foco no bambu. Então, é um incêndio possivelmente criminoso. A gente não pode afirmar, porque é difícil não termos câmera, algo nesse sentido. Mas é aquela questão que depende da conscientização da população, de não colocar fogo em folhas, porque nesse tempo seco o fogo se alastra. E foi o que aconteceu. Queimou o pasto e passou para o bambu. E os nossos brigadistas, na nossa coordenação, eles estão orientados a acionar plano de chamada. Quando eles veem que eles não têm a capacidade humana, né? Porque somos em poucos e nós temos um caminhão aí que está parado, ele tem uma determinada vazão. Se for visto pelos nossos técnicos, que é insuficiente a gente aciona o corpo de bombeiros, reforço. Então, inicialmente havia o prognóstico de precisar da ajuda do corpo de bombeiros para que não chegasse a APP. Aqui no bambu ainda não é a área de proteção permanente, né? Então, havia esse prognóstico. O corpo de bombeiros foi acionado, mas a brigada fez um trabalho tão eficiente que não precisamos do corpo de bombeiros. Então, está aí. O incêndio já está controlado. Ali temos brasas. Os nossos brigadistas, lá está o Goulart. O nosso brigadista, eles estão fazendo um aceiro com água para cercar, para a água que vai resfriando, vai fazendo um aceiro para o fogo não passar do bambu para a área de preservação. Legal, Fabio. Qual que é a orientação que você passa à população? A gente sabe, né? Por favor, não coloque fogo. Mas se houver algum fogo, é só chamar o abrigado. Como é que é? Abrigado, 199. Tem que chamar imediatamente. Nós fizemos todo um trabalho preventivo, mas a gente sabe que esse período é muito propício para queimadas. Muita gente põe fogo em lixo, em folhas e acaba perdendo o controle. Bom, agora nós estamos aqui com o Goulart, brigadista. Goulart, conta um pouquinho. Tudo certo, tudo controlado, hein? Graças a Deus, né? Nós tivemos o primeiro combate daqui, mais ou menos, a gente fez esse local. A gente controlou, tinha controlado certinho, mas o fogo voltou novamente, né? Voltamos novamente para a área, mas já está totalmente controlado. É bambuzal, é um fogo difícil para apagar, mas o importante é ter um aceiro em volta, a gente conseguir dominar. E graças a Deus, tivemos no êxito para não descer, né? Aí para a Serra Abaixo, não descer para os pastos. Graças a Deus, a gente aí, a equipe da Brigada de Parabéns, a Cida, o Christian, incansavelmente estão aí, né? Estamos aí, nós vamos ficar aqui agora para fazer totalmente o rescaldo para que a gente possa ter sucesso total, para que a mata prejudicada, o meio ambiente seja prejudicado, mais uma vez. Tá certo, parabéns e ótimo trabalho a vocês aí. Parabéns à equipe, parabéns a toda a Brigada, parabéns ao secretário, que tem nos apoiado muito bem aí nesse trabalho da Brigada. E a todas as brigadistas, indicitamente, hoje nós somos uma família, viu? Graças a Deus. Muito obrigado e obrigado à população que confia na gente, no nosso trabalho. Valeu, Goulart.